O senhor propõe também nessa sua propositura eleitoral, o senhor dizia que transformaria a Bolsa Família e outros programas sociais num salário família. Como é que podia ser esse mecanismo? Temos que consolidar todos os programas sociais num só e outorgar a que o Congresso transforme todos esses programas, Bolsa Família, Bolsa Estudantes, essa coisa toda, num só programa. Agora, obviamente, vamos cobrar dos que vão receber esse benefício o ônibus da prova, vocês vão ter que provar o investimento da criança bem nutrida, da criança no colégio, tudo isso aí. Transformar o Bolsa Família no salário família. Como não temos Getúlio Vargas, é correto, é o ideal.